Oi, eu sou a Joana, esta aqui é o Universal Fangirl, e hoje a gente vai falar sobre o Globo de Ouro. 2019 chegou, este é o primeiro vídeo do ano, e eu resolvi começar a falar do Globo de Ouro, já que a temporada de premiações começa com ele. Domingo agora, dia 6 de janeiro, é a cerimônia do The Golden Globes Awards, lá em Los Angeles. Então, eu resolvi vir aqui nesse vídeo contar pra vocês um pouquinho como funciona esta premiação. Eu fiz um vídeo parecido com esse, sobre o Oscar, alguns anos atrás. Se você quiser ver esse vídeo, clica no link aqui no card ou embaixo na descrição. Também deixei aqui embaixo na descrição o meu outro vídeo do Oscar que eu fiz ano passado? Talvez. Se minha memória não falha, ano passado, onde eu falei sobre as mulheres e o Oscar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Globo de Ouro, uma premiação que antecede o Oscar, mas que é um pouquinho de cinema, mas um pouquinho de TV também. O The Golden Globo é um prêmio dado pela Hollywood Foreigner Press Association, ou a Associação Internacional de Imprensa dos Estados Unidos. Sim, é internacional porque ela é composta por críticos e jornalistas de todo o mundo. Sim, são mais de 90 críticos de 55 países, incluindo críticos brasileiros também. E esse prêmio é bem antigo, ele começou lá em 1944, premiando a TV e o cinema, tanto o que eles chamam de doméstico, que dentro dos Estados Unidos, quanto o Internacional. Mas a diferença aqui, pro Oscar, é que cada membro da Hollywood FPA, Hollywood Foreigner Press Association, HFPA, cada um desses membros, eles votam em todas as categorias, que é algo que não acontece no Oscar. Cada um vota na sua categoria e todo mundo vota melhor filme. Aqui não, todo mundo vota em todas as categorias. E bem, como é que funciona a nomeação e a votação desse prêmio? Primeiro a gente tem a nomeação, onde cada membro da associação escolhe 5 pessoas, dando um peso de 1 a 5. E aí eles pegam todas essas nomeações, e as que foram mais votadas são as 5 escolhidas. Se houver um empate na nomeação, ela é decidida pelos pontos dados no ranking. Então cada pessoa, quando ela rankeou, ela deu um número diferente de pontos. Então 5, 5 pontos, 4, 4 pontos. Daí então começa o processo de votação, onde os membros da associação recebem todos os indicados agora e tem que votar neles. Se houver um empate novamente, esse desempate é feito através dos que foram mais votados, os que tiveram mais pontinhos adquiridos no ranking da nomeação. Então, a primeira nomeação é tão importante quanto a votação final, caso haja empate. É, eu sei, é um pouco complicado. E aí você me pergunta, mas quem pode entrar nesta lista de nomeação? Qualquer filme? Não. Eles têm que ir sempre de janeiro a dezembro do ano anterior. Ou seja, vamos exemplificar. Agora em janeiro de 2019 vai ter a votação. Quem são os indicados? Todos os filmes e as séries de TV que estiveram no ar, as séries que estiveram no ar e os filmes que tiveram sua estreia entram em janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018. Existem algumas exigências para as séries de TV e também para os filmes. Os filmes têm que ter estreado nos cinemas nos Estados Unidos em Los Angeles por pelo menos uma semana. Ele tem que ficar em cartaz. Já os filmes que são de língua estrangeira, eles não precisam necessariamente ter sido lançados nos Estados Unidos, eles podem ter sido lançados apenas no país de origem. O filme tem que ser 51% em uma língua que não seja inglês. Por que essa regra? Porque existem filmes que são parcerias entre dois países, então às vezes Estados Unidos e alguma outra coisa, Canadá e alguma outra coisa, então se o filme tiver diálogo em inglês, ele tem que ser 51% em outros idiomas, para ele poder contar como filme estrangeiro, senão ele entra na outra categoria de melhor filme do ano. Ah, e esses filmes também têm que ter no mínimo 70 minutos para participar. a seleção. Os programas de TV não precisam ser 100% americanos, eles podem ser uma coprodução dos Estados Unidos com outros países. Mas ela precisa passar na TV, ela precisa estar ao ar durante esse período, é por isso que acho que foi ano passado que o Game of Thrones não entrou na categoria, porque ela não estava no ar o ano que ela deveria estar para poder participar do prêmio. Então isso acontece. Ela teve o Game of Thrones, teve uma folga, ela volta esse ano. Yes! Tem tanta coisa boa voltando esse ano, tem Stranger Things. Por exemplo, Stranger Things não pode ser indicado, ela não estava no ar ano passado, de janeiro a dezembro de 2018. Logo, não pode ser indicado. As séries de TV tem que estar indo ao ar no que eles chamam de Prime Time nos Estados Unidos, que é entre as 7 da noite até as 11 da noite. Por isso que não são todos os programas que passam, todas as séries. Precisa ser exatamente nesse horário. E para as séries que passam de domingo, o Prime Time é das 8 até as 11. Essas séries podem passar na TV aberta americana, ou séries que eles chamam de... que seria o cabo, que no caso o Game of Thrones é um canal a cabo, ele não é um canal da TV aberta. E também sistemas de streaming, que é provavelmente regras novas graças. A Netflix, a Hulu, Amazon Prime. Eu vou deixar aqui embaixo também um link com todos os indicados ao Globo de Ouro desse ano. Então você pode olhar, ver se suas séries e filmes favoritos estão aí. E tanto os prêmios de melhor filme, melhor série, como os prêmios de melhores atores podem ser uma boa indicação de quem pode ganhar o Oscar. Então vale a pena assistir esse prêmio, junto com alguns outros filmes que vão acontecer agora, antes do Oscar, para poder escrever, né, fazer aquele... as apostas. E esse foi o vídeo do outro Globo de Ouro. Se você gostou dele, não deixa de clicar e se inscrever aqui embaixo. Clica no sininho que daí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixe um joinha para ajudar o canal. E deixe aqui nos comentários. Quem você acha que vai ganhar o Globo de Ouro esse ano? Quais são as séries e filmes mais promissores? Quais deles você está louco para ver nos cinemas aqui no Brasil assim que estrear? Deixe aqui tudo nos comentários. E a gente se vê semana que vem. Tchau!